A empresa dos meus pais faliu, então nos mudamos para o sítio do meu bisavô. Mas eu estava prestes a odiar esse lugar. Que isso, Isis? Eu odiei esse lugar, pai. Eu tô com mau pressentimento. Nós nem acabamos de chegar e você já tá dando xilique, Isis. Faça a voz, vá buscar sua mala. Eu não estava errada. Meus pais não me davam atenção. Eu não tinha nada pra fazer. Esse era o pior lugar do mundo. Eu me senti em Coraline, mas não a parte boa em que ela vive uma aventura. E sim, aqui ela é sozinha. Só tem o Ibe. Mas eu não tinha o meu Ibe. Ainda. Ô, quem é você? Quem é você? Não, eu tô te escutando. Ai, tá, peraí, eu vou ir. Quem é você? Eu sou o Lucas. Eu trabalho com seus pais. Mas qual é o seu nome mesmo? Isis. E por que eu nunca vi você aqui? É que meus pais odeiam a minha avó. Ela praticamente abandonou meu avô aqui. Aí... Acho que eles pegaram raiva desse lugar, sabe? Meu avô já falou sobre sua avó. Ele nunca me falou mal dela. Eu preciso trabalhar. Se eu não devia estar aqui. Espera. Meus pais te pagam por dia, né? Sim. Por quê? E se... Eu te ajudar nas suas tarefas e você passar o resto do dia comigo? É isso. Me dá a sua parte. Eu e o Lucas terminamos o trabalho antes e passamos o resto do dia conversando e nos conhecendo. Hoje meu dia foi ótimo, mãe. Você só esqueceu de lavar os pratos, né, Isis? Eu já estava começando a gostar daqui. Mas parece que tem algo errado nesse lugar. Realmente, tinha algo errado aqui. Mas não era o que eu imaginava. O que é isso? Encontrei cartas da minha avó. Mas eu não estava preparada para o que tinha nelas. Lembra que eu te contei que meus pais odiavam a minha avó porque ela abandonou meu avô? Então, ontem eu achei cartas e ela conta na verdade. Ela foi obrigada a casar com meu avô. Engravidou. Mas ele amava outra pessoa. Quem? O vizinho. Mas naquela época, esse amor não seria aceito. E minha avó era uma ótima costureira. Então ela decidiu fugir vestida de homem. E abriu uma loja de vestidos. Enviava dinheiro para o meu avô todo mês. Assim ele conseguiu ver o amor da vida dele e ela o sonho dela. E seus pais sabem disso? Não, e se eu contar, eles não vão acreditar. Por isso eu vou atrás de provas. Mas isso é loucura, Isis. E sabe quem vai me ajudar? Quem? Você. Não vou, não. Claro que vai. Mas, Isis, eu tô trabalhando. Não tá, não. Vem, vem. Ó, a gente vai entrar na igreja e procurar o caderno onde eles anotavam os casamentos. Mas a igreja não tá fechada? Relaxa. Um grampo resolve tudo. É impossível abrir essa porta só com um grampo. Consegui. E aonde você aprendeu isso? Vem, Lucas. Tá, agora a gente tem que procurar o caderno. Acho que é esse aqui. Achei! É Renata Silva Ferreira. Isis, tem alguém vindo? Eu acho que ele já foi embora. Vamos. E agora? A gente procura o nome da minha avó na biblioteca da cidade. Isis, olha bem. Você acha que isso vai ter uma biblioteca nesse fim de mundo? Não tem? Não. Tá, tem outra opção, mas eu acho que você não vai gostar. Qual? Lembra que eu te falei que meu avô era apaixonado por um homem? Era meu avô, né? Você já sabia? É. Eu imaginei, eles sempre estavam juntos. Então será que você consegue perguntar pro seu avô da minha avó? Só por carta. Carta? E a tecnologia? É, ainda não chegou aqui no fim do mundo. Você só sabe fazer bagunça, Isis. Olha pra chão, olha o que você fez. Quer saber? Você só vai sair daqui depois que limpar. Mais uma vez isso, né? Eu não queria ter vindo pra cá. Eu não aguento mais ficar nessa casa. Isis, acorda. Pra que você tá me acordando, Lucas? O que você tá fazendo aqui fora? Você passou a noite toda pintando esse muro? Passei. Assim você não tem desculpa pra passar o dia todo comigo. Vai, levanta. E seus pais? Eles não se importam comigo desde que aquela empresa faliu. Parece que isso acabou com eles, sabe? A gente era tão feliz. Relaxa, Isis. Depois que a gente contar tudo pra eles, eles vão voltar a ser comerados. Ih, eu tenho uma coisa aqui. O quê? Mentira, a carta de sua avó. É, minha avó não descobriu muita coisa da sua avó depois que ela fugiu como homem. Só que seu avó, pouco antes de falecer, ele descobriu que a sua avó guardava todo o dinheiro que ela ganhou na loja de roupas numa conta no banco. Nossa, ele lembra disso tudo e não lembra o nome da minha avó. É sério. Ah, Isis, você deveria ficar feliz. O velho já tem 90 anos, pelo menos ele conseguiu se lembrar de alguma coisa. Eu podia estar aqui? Não, Ness, mas a gente não estava sussurrando. Vem, vem. Meu amor, essa será a minha última carta. Quero que saiba que não foi fácil ir embora. Pensei várias vezes se era o certo. Mas você merece ser feliz. E sei que criou nossa filha da melhor forma possível. Enquanto eu vivi meu sonho. E deu tudo certo. Eu tive minha famosa loja de roupas. E apesar de ganhar dinheiro todo mês, tem muito mais guardados. E ele é todo seu e da nossa filha. Você deve estar pensando, por que estou falando isso? Mas é que meus dias estão contados. Descobri que estou com uma doença cardíaca. Quem diria, né? Que apesar de tudo isso, meu coração me mataria. Mas estou satisfeita com a vida que tive. Assinado, JF. O que é isso, Isis? É que realmente não pega internet, né, pai? Mas estava com sinal aqui. Só se caiu lá fora, estava com sinal. Fui lá agora. Ah, tá. Então tá, tchau. Fim com Deus. Ah, essa foi por pouco. É sério que você quer invadir aqui de novo? A gente não vai invadir. A gente vai... Entrar sem avisar. Tá bom. Eu lembrei que a gente esqueceu de algo muito importante. Tá. Eu tenho quase certeza que eu vou mandar o T-Nascimento nesse caderno. Não estava em ordem, mas começava com o J. Hum... Achei. Jean Silva Ferreira. É realmente, a data está muito diferente das outras. Isis. Esse deve ter sido o nome que ela adotou antes de fugir. Só pode ser. Jean Ferreira. JF. É isso. Agora a gente só tem que procurar o nome dos arquivos. Não precisa procurar, Isis. Eu já sei de tudo sobre a sua avó. Pai, o que você está fazendo aqui? Meu pai explicou que três anos atrás descobriu a soberança que minha avó deixou na conta do banco. Porém, tentou contar isso pra minha mãe. E ela não quis ouvir. Então ele deixou pra lá achando que era pouco dinheiro. Mas desde que a empresa deles faliu, ele começou a tentar recuperar o dinheiro. E descobriu que era muito, mas muito dinheiro. Mas ele precisava da assinatura da minha mãe. E ele não tinha provas o suficiente pra falar disso com ela. Então é aí que eu e o Lucas ajudamos. Juntamos provas o suficiente e mostramos pra minha mãe. Depois de contar toda a verdade, minha mãe acreditou na gente. E conseguimos ter acesso à herança. Você vai mesmo, Isis? Sim, e eu conversei com meus pais e se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado a verdade e a herança. Então isso aqui é pra você, Lucas. Era um cheque com uma parte da herança. Isis, eu não posso aceitar isso. Claro que pode, eu já te falei. Se não fosse você, a gente nunca ia ter encontrado nada, Lucas. Bora, Isis! Então tchau, Lucas. Tchau, Isis. Toda história tem um fim. Seja ele feliz, seja ele triste. Mas esse não ia ser o nosso fim. Eu tinha algo a fazer antes de ir embora. Você vai voltar aqui? Claro, sempre. Agora sim, essa história estava completa. Até. Tá. Tchau.